Venonzeira, olho nele viu Liminha, Venonzeira velho, ele é bom, Venonzeira velho, ó, eu falo e repito todos os dias eu estou batendo nessa tecla velho, Naweizão e Venonzeira, a dupla que vai dar alegria pro Brasil, essa dupla aí, o primeiro time que juntar esses dois no mesmo time Liminha, vai ser campeão de Major, aí eu não sei se a Red Cams traz o Naweizão, eu não sei se a Imperial traz o Venonzeira, mas se juntar esses dois acabou velho, acabou, se juntar Venonzeira e Naweizão acabou velho, estou falando para vocês velho,